Uma hora de atraso e a sessão já começou com cinco questões de ordem apresentadas pelos senadores da base do governo. Um deles pedia que a sessão fosse suspensa até o Supremo Tribunal Federal decidir sobre o mandado de segurança apresentado pelo advogado-geral da União. José Eduardo Cardoso pediu que o Supremo anulasse o processo de impeachment, alegando desvio de poder do presidente afastado da Câmara, o deputado Eduardo Cunha. À uma da tarde, o ministro Teori Zavascki negou o mandado de segurança. A essa altura, os primeiros senadores já discursavam. Quem fez, quem fará o senhor Michel Temer, presidente da República, é a sociedade civil brasileira que quer decência, quer eficiência, quer responsabilidade e quer patriotismo. Eles se espalharam no dia da votação. Tchau, querida! Botaram aqui, tchau, querida! Pois é, tchau, querida, tchau à democracia, tchau às urnas e tchau à falta de respeito à Constituição brasileira. De discurso em discurso, os senadores iam vencendo o tempo e cristalizando o resultado da votação que só viria mais tarde. Não houve acordo para reduzir os 15 minutos de fala de cada senador inscrito. A sessão foi suspensa duas vezes para os senadores descansarem. Está suspensa a sessão e retomaremos os nossos trabalhos às 13h30. Quase às sete e meia da noite, quando começou o último bloco da sessão, apenas 22 senadores haviam subido à tribuna. Ainda faltava o discurso de 46 senadores. Quem defendeu o afastamento da presidente Dilma Rousseff falou de crise econômica, pedaladas fiscais e da dificuldade da presidente se relacionar com o Congresso Nacional. Não há mais como repactuar a governabilidade entre o atual governo e o Congresso Nacional. Infelizmente, este cabo de força criado entre a oposição e o governo está levando a nossa economia para uma perigosa recessão, que ameaça o setor produtivo e traz de volta a inflação e o desemprego. Os que tiveram a missão de defender o governo reforçaram que não há crime no pedido, lembraram dos avanços do governo do PT e chamaram o processo de golpe. Olhem nos meus olhos e me digam qual o governador que não deu pedalada, qual o prefeito que não deu pedalada, inclusive no meu estado. Se vale para um, por que não vale para o outro? Não dá para entender, não é sério. Houve também quem defendesse novas eleições, porque o modelo de coalizão estaria esgotado. Os responsáveis pela situação atual, ou seja, a presidente Dilma e o vice-presidente Temer, o PT e o PMDB, deveriam reconhecer que fracassaram e apoiar novas eleições. Os senadores também falaram dos planos de recuperação econômica já divulgados pela equipe de Temer. A primeira exigência que o PSDB fez no documento apresentado ao vice-presidente da República é que nós possamos cortar ministérios, reduzir drasticamente o número de cargos comissionados, diminuir o tamanho desse estado pesado, perdulário, incapaz de servir com um mínimo de qualidade à população e introduzir meritocracia. Eles querem, nessa crise, jogar a conta para ser paga pelos mais pobres e pelos trabalhadores. Ah, Paulo Skaff da Fiesp, CPMF, não! Você tem que mexer o quê? Nos benefícios previdenciários, na política de valorização do salário mínimo. E está aqui a ponte para o futuro. Armando Monteiro, que era ministro do desenvolvimento de Dilma Rousseff, voltou ao Senado para votar e lembrou que o Congresso colaborou para a crise econômica. Eu destacaria, por exemplo, a pauta-bomba que ficou caracterizada como tal e que obrigou o governo da presidente Dilma a vetar uma série de projetos que foram aprovados no Congresso Nacional. Já eram quase seis horas da manhã quando chegou a vez do senador Anastasia defender o parecer que pediu prosseguimento do processo. O advogado-geral da União, José Eduardo Cardoso, acompanhou o discurso do senador mineiro sentado ao lado do presidente do Senado. Na sua vez de ir à tribuna, José Eduardo Cardoso voltou a defender que não havia crime para afastar a presidente Dilma Rousseff e que ela estaria passando por um julgamento puramente político. Quando o advogado-geral da União terminou o discurso, o plenário já estava lotado. 78 senadores esperavam para votar. O presidente Renan abriu a votação e, em dois minutos, estava definido o destino da presidente Dilma Rousseff. O parecer foi aprovado. 55 senadores votaram a favor da admissibilidade do processo de afastamento da presidente Dilma Rousseff. 22 senadores foram contra. Com esse resultado, está oficialmente aberto o processo de impeachment. Agora, o presidente deve se afastar do cargo por até 180 dias para fazer sua defesa. Aqui no plenário, devem acontecer outras duas votações. Uma delas para avaliar o parecer da denúncia, que vai ser elaborado pela Comissão Especial do Impeachment. E a outra votação é o julgamento propriamente dito. Essas duas sessões devem ser presididas pelo presidente do Supremo Tribunal Federal. Os manifestantes foram separados em dois grupos. De um lado, os favoráveis, e de outro, os contrários ao processo de impeachment. Durante o dia, a presença foi tímida. À noite, o número aumentou, mas ainda assim ficou abaixo do esperado pelos dois lados. A Polícia Militar do Distrito Federal atacou os manifestantes contra o impeachment. Em plenário, a violência foi condenada por senadores. Infelizmente, a violência parece ser crescente do lado de fora. Mas conversamos já com o senador Capiberib, que ligou para o governador Rodrigo Hollenberg, que está tomando providências para que imediatamente cesse a violência desnecessária que está acontecendo ali do lado de fora. O que está em curso não é impeachment, porque não existe o crime que fundamente o impeachment. O que está em curso é uma grande ação política para promover o golpe e colocar no poder quem não obteve um voto sequer da população. O governo hoje foi destituído por intermédio desse golpe parlamentar. Nós não vamos parar de denunciar o que aqui aconteceu. Nosso partido, nós todos agora caminhamos para a oposição. Vamos fazer uma oposição forte, dura. O presidente da República que assume neste momento, no momento grave da política nacional, com a responsabilidade de fazer a tarefa de casa, de cortar os gastos, cortar mordomias, cortar ministérios, cortar comissionados. E a partir daí, saber que a pauta que tem que ser apresentada ao Congresso Nacional é a pauta que foi elaborada pelas ruas. O Brasil passa a ter uma nova chance de reescrever uma nova história. O que nós esperamos é que o governo, que agora assume com base no que determina a Constituição, se coloque à altura das expectativas e dos enormes desafios do país. O mandado de intimação à presidente Dilma comunica a abertura do processo de impeachment por crimes de responsabilidade e o seu afastamento do cargo por até 180 dias. Também informa as prerrogativas que ela mantém durante esse período. Entre elas, o direito de usar o Palácio da Alvorada como residência oficial, ter segurança pessoal, assistência à saúde, remuneração e ainda a equipe de gabinete pessoal. O senador Vicentinho disse que a presidente estava tranquila. Não vi alegre, mas não vi triste. E ela, tranquila. Já estava, inclusive, aguardando a nossa chegada. Após receber a intimação, Dilma, cercada por ministros e parlamentares, fez uma declaração à imprensa. Não cometi crime de responsabilidade. Não há razão para um processo de impeachment. Não tenho contas no exterior. Nunca recebi propinas. Jamais compactuei com a corrupção. Do Palácio do Planalto, o primeiro secretário do Senado foi ao Palácio do Jaburu, residência do vice-presidente da República. Michel Temer foi oficialmente notificado sobre o afastamento de Dilma Rousseff. A partir da notificação, o vice Michel Temer assume interinamente a presidência da República. Ainda na tarde desta quinta-feira, ele deverá fazer um pronunciamento e dar posse aos novos ministros. Meus amigos, Eu quero cumprimentar todos os ministros empoçados, os senhores governadores, senhoras e senhores parlamentares, familiares, amigos, senhoras e senhores. Eu pretendia que esta cerimônia fosse extremamente sóbria e discreta, como convém ao momento que vivemos. Entretanto, eu vejo o entusiasmo dos colegas parlamentares, dos senhores governadores, e tenho absoluta convicção de que este entusiasmo deriva precisamente da longa convivência que nós todos tivemos ao longo do tempo. Até pensei num primeiro momento que não lançaria nenhuma mensagem neste momento. que indispensável seria esta manifestação. e minha primeira palavra ao povo brasileiro é a palavra confiança. Confiança nos valores que formam o caráter de nossa gente, na vitalidade da nossa democracia. confiança na recuperação da economia nacional, os potenciais do nosso país, em suas instituições sociais e políticas. Tudo o que disse, meus amigos, faz parte de um ideário que ofereço ao país, não em busca da unanimidade, que é impossível, mas como início de diálogo com busca de entendimento. Farei muitos outros pronunciamentos e meus ministros também, meus ministros exagerados, são ministros do governo. O presidente não tem vice-presidente, não tem ministro. Quem tem ministro é o governo. Então, os ministros do governo farão manifestações neste sentido sempre no exercício infatigável de encontrar soluções negociadas para os nossos problemas. Temos pouco tempo, mas se nos esforçarmos é o suficiente para fazer as reformas que o Brasil precisa. E aí, meus amigos, eu quero dizer mais uma vez da importância desta harmonia entre os poderes, em primeiro lugar. Em segundo lugar, a determinação da própria Constituição, e eu a cumprirei, no sentido de que cada órgão do poder tem as suas tarefas. O executivo executa, o legislativo legisla, o judiciário julga. Ninguém pode interferir em um ou outro poder por uma razão singela. A Constituição diz A Constituição diz que os poderes são independentes e harmônicos entre si. Ora bem, nós não somos os donos do poder, nós somos exercentes do poder. O poder, está definido na Constituição, é do povo. Quando o povo cria o Estado, ele nos dá uma ordem. Olha aqui, vocês que vão ocupar os poderes, exerçam-no com harmonia, porque são órgãos exercentes de funções. Ora, quando há uma desarmonia, o que há é uma desobediência à soberania popular, portanto, há uma inconstitucionalidade. E isso nós não queremos jamais permitir que se pratique. Dizia aos senhores que a partir de agora nós não podemos mais falar em crise. Trabalharemos. Aliás, há pouco tempo eu passava por um posto de gasolina na Castelo Branco e o sujeito botou uma placa lá não fale em crise. Trabalhe. Eu quero ver até se consigo espalhar essa frase em 10, 20 milhões de outdoors por todo o Brasil, porque isto cria também um clima de harmonia, de interesse, de otimismo, não é verdade? Então, não vamos falar em crise. Vamos trabalhar. O nosso lema, que não é um lema de hoje, o nosso lema é ordem e progresso. A expressão da nossa bandeira não poderia ser mais atual como se hoje tivesse sido redigida. finalmente, meus amigos, fundado num critério de alta religiosidade, e vocês sabem que religião vem do latim religio, religare, portanto, você, quando é religioso, você está fazendo uma religação e o que nós queremos fazer agora com o Brasil é um ato religioso, é um ato de religação de toda a sociedade brasileira com os valores fundamentais do nosso país. Por isso que eu peço a Deus que abençoe todos nós, a mim, a minha equipe, aos congressistas, aos membros do Poder Judiciário e ao povo brasileiro para estarmos sempre à altura dos grandes desafios que temos pela frente. Meu muito obrigado e um bom Brasil para todos nós.